Atletas de diversas cidades paranaenses vieram a Pato Branco neste sábado. A Copa Paraná de Taekwondo reuniu atletas de alto nível no ginásio do Olivar Lavarda. O sentimento é de alegria, né? Poder recepcionar 520 atletas de todo o Paraná, né? Aqui na nossa maravilhosa cidade de Pato Branco, para estar fazendo parte dessa festa que é o esporte, né? Então a gente fica muito feliz em poder recepcionar e poder receber esses atletas, esses técnicos, atletas de altíssimos níveis. Aqui nós temos atletas da seleção brasileira, técnicos de seleção brasileira também participando do evento. A etapa é sediada em Pato Branco, credencia atletas para a fase nacional do esporte. Na categoria faixa preta, que é a categoria principal, credencia o aluno campeão da categoria a disputar a Copa do Brasil. Então tem um segundo estágio pós-Copa Paraná, que é o campeonato nacional. Jovens patobranquenses são destaques nos Jogos Escolares do Estado e já se preparam para a etapa nacional. Alguns deles contam como está a sua preparação para a competição. Eu tenho medalha desde 2012 da luta, aí eu parei quatro anos, 2017 e três anos antes da pandemia. E agora a expectativa para o brasileiro? Sim, agora treinar para chegar no brasileiro. Para mim foi fácil, por causa dos treinos, treino bastante. E agora para o brasileiro aumenta um pouquinho a dificuldade, a expectativa? Aumenta, um pouco desconfiado, mas sim, acho que vou ganhar. Está treinando bastante? Treinando segunda, quarta e sexta. Foi difícil, é competitivo, minhas adversárias são fortes. Graças a Deus consegui uma medalha de ouro com o meu esforço. No final do ano estou indo para os Jogos Escolares Brasileiros, igual ano passado, é esse segundo ano consecutivo que eu me classifico para o brasileiro. E muda muito do estadual para o brasileiro? Sente que a dificuldade fica maior? O nível aumenta? Sim, a pressão, vários adversários que são de todo o Brasil, minha categoria, é bem difícil, mas vale a pena. O mestre de taekwondo nos conta da valorização que o seu esporte vem tendo aqui no município. O esporte de Pato Branco, hoje eu posso dizer que a gente há 25 anos dentro do esporte, é um caso à parte. O esporte está sendo muito bem valorizado, está sendo muito bem direcionado pela equipe da Secretaria de Esporte e pela Prefeitura Municipal de Pato Branco. A Copa Paraná de Taekwondo, sediada em Pato Branco, contou com a parceria da Secretaria Municipal de Esportes. O responsável pela pasta conta que essas atividades vêm ao encontro do desejo da cidade em tornar-se a capital do esporte. O município de Pato Branco está de portas abertas para grandes eventos. A gente está pleiteando ser a capital do esporte, nada mais justo que a gente divulgar e apoiar todas as modalidades esportivas. E esse final de semana nós somos a capital do taekwondo no estado. Então a gente fica feliz, a gente tem a confiança na Academia Silva, que faz um brilhante trabalho no nosso município. Ela recebe o apoio do município e nessa contrapartida desse recurso que recebe do município, ela pode estar organizando, pleiteando suas competições. Então é uma satisfação receber, desejar boas-vindas a todos que estão aqui, uma boa competição a todos, e que realmente o esporte seja valorizado não somente em nossa cidade, mas em todo o estado e no Brasil também. O secretário reforça que a cidade oferece atividades para todas as idades. Então é uma satisfação realmente poder ver que Pato Branco respira esporte, qualidade de vida, lazer para toda a família e de todas as faixas itais. Temos atividades desde os seis meses de idade no centro aquático, até a melhoridade com o voleibol adaptado e outras atividades. Então a gente convida a toda a população, quem não está fazendo sua atividade física, quem não está praticando nenhuma atividade orientada, que procure, que venha fazer parte também e tenha uma melhor qualidade de vida. E aí E aí Obrigado.